O cara já entrou um monte, ó Um monte, mano Olha que bosta Impossível deixar a guilda após a entrada Que? Eu nem chamei, irmão Sai quebrando, sai quebrando Não, mano Eu nem convidei ninguém Ah, não, mané Olha esses ratos, chat Eu nem convidei, meu parceiro Quem quer ser convidado aí pra entrar no fluxo Pra tirar aquele printzão insano Mano, eu nem convidei os caras, mano Como é que os caras entram na minha guia? Get up O que é isso? 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 O que é isso?